Olha lá, filha, tá todo mundo esperando pra te conhecer, olha lá, galera Luan, calma aí, calma aí A mãe que puxa esse bagulho Aperta aí do lado ali, ó, aqui do lado, ó Vai Deixa eu levar ela Ai, meu Deus Ai, meu Deus Apresento vocês, aluninha Gente, ela é meu lado, que parada Tá passando mal, mãe Vamos lá pra sala Muito perfeita, né Vamos lá pra dentro Ah, botaram um balãozinho Você achou dela Calma aí Manoel já roubou ela Feliz aniversário, mãe Gostou do presente? Não passa a mão não, mãe, calma Calma, mãe Vai lá pro sofá que eu vou ligar o ventilador pra você Calma aí Esse ventilador aqui não presta Pega o lado do quarto, mano Lá do quarto o vento é melhor Eu tô muito tranquila Não é a coisa mais linda que você já viu? Ai, meu Deus Calma, mãe Não vai passar mal Relaxa Fica tranquila Fica tranquila É o seu presente de aniversário Meu filho, obrigada por tal Meu Deus Obrigada Isso Esse ventilador é bom Não, só pra minha mãe pegar um ventinho Que ela tá passando mal Tá Minha mãe não tá conseguindo parar de olhar pra ela Ai, você sempre achou que eu não ia tá viva pra ver a soneta do Luan Eu ficava quieta Eu não falava nada da pausa Mas eu sabia que eu queria muito Calma, mas eu não falava Mas eu sou preso com ela Porque eu sei que eu desejo ser mãe Entendeu? Ele é da pessoa muito Tira a máscara, mãe Que você tá com falta de ar Fica tranquila Eu orei muito pra ela Coração bem, gente Eu orei pro céu dourado Tudo bem Tio, deixa eu... Magal, deixa o ventinho Saúde É uma policia, né? Ai, que narizinho Ai, tô chorando já Nossa, fiquei emocionadaço Tá calor, gente A gente tá com a senha hoje Tá com calor, vó Quando ela falar vovó a primeira vez Você vai surtar Ela sente frio Ela sente tanto frio Nada, tia Que isso Ela sente tanto frio Nossa, a vontade de estar lá Minha mãe já tá chorando Ah Você já pode isso aqui Ela é muito linda Tinha lá na mãozinha Mas ela já tá chorando Tá bem, a mãe É na hora do almoço É, na hora do almoço Gente Eu sabia que a tia Helena pegou a sua mãe, Paulo A Tivanete tá sem A Tivanete Não, com a foto, tia Helena Lá embaixo É Aí ela Eu tô ficando sem A Eu, calma, tia, pelo amor de Deus A minha mãe falou Que chamou a atenção da recepção Olha a irmã dele, gente Oi, Mário Oi, filho Papai chegou Tava com saudade de pai Tinha com o cu doida Gente, eu tô chegada Que ela é muito pequena Eu não achava que ela é muito boa Ai, eu vou ter droga no favor Ai, meu amor Tá engana em mim Não, você tá enganando A gente paga o ar Não, mas ela tem que acostumar também, né Não Não É muito um pouquinho Então ela fica desesperada Que ela fica tentando chupar Não dá vontade de ficar olhando pra ela sem parar? Que boca é essa? Pois é, maratinha não é uma massa Acho que nem preteceu, meu irmão Me preteceu Me preteceu Me preteceu É branquela, chupo Ai, porra, gente Se a gente trouxe Ela não pode Gostou, Maga? Ela é muito pequena Gostou, Magazinha? É linda Quando eu vi, diz assim A cara do Luan Eu também achei a cara do Luan Ai, filho É que você não vê, ela era de olho aberto De olho aberto lembra De olho aberto lembra Paulinha também Você sebrou em casa, filha Por que a cara não vê? A cara já deve ter vindo pra cá Se não avisar ela, não? Agora eu quero ver Se você não vai vir aí na minha casa Ah, com certeza Eu vou vir toda hora Porque a minha mãe Ela não é de vir aqui em casa, não Eu tenho que implorar Pra ela vir aqui Sentar no sofá comigo Agora, zumbido Ela não quer vir Vira o ventilador pra lá Tá vento nela Não, ela tá com calor, mano Ela tá no acondicionador do hospital Gente, vocês precisam ver ela miando, dormindo De vez em quando Parece que é soluço, mas não é De vez em quando eu dormi, ela fica assim, ó Toda hora ela faz isso É porque tá sonhado É isso Toda essa emoção Daqui a pouco eu filmo a reação também da minha irmã E da Carla E da mãe da Paola Certo? Então vamos curtir ela aqui Quando tiver mais pessoas pra ter a reação vendo a Luna Eu volto e filme pra você, beleza? Vamos já voltar A vó tá boba que a Luna segurou o dedo dela, gente Segurou com força o dedo da vovó Ai, que fofo Eu vou postar essa foto Hã? Uma foto que eu vou postar Sem a carinha Sem a carinha? É, você não quer postar a foto Não, vai postar agora? Ó, a tia Dinda Ju tá dando de mamar agora, ó Um complemento Gente, é tanta novidade Que a gente quer filmar o tempo todo O vídeo vai ter uma hora Olha Tomando leitinho, gente Que fofula Ela ainda não abriu o olho Vocês ainda não viram ela de olho aberto Coisa mais fofo Caga pra caramba Caga pra caramba Come e caga, come e caga Come e caga Parece eu Acorda aí, galera A vovó que vai ver você A prima Acorda aí, vermelhinha Como eu quero continuar Tentar ainda o peito Tentar o peito Eu não quero botar mamadeira Entendeu? É isso aí Eu quero esperar Estimular Vou lá e vou deixar ela no copinho Por enquanto Isso aí Ela botar o bico artificial Senão ela não vai acabar Mas a bolha é o bico A bolha é bom É rapidinho Ela bota Ela vai sugando E aí o Lua mamãe Não O Lua O Lua tomou Ah, tá caindo todo o leite Vamos trocar a fralda da Luninha Corre, corre Que ela já fez um cocôzão Primeiro E cocôzão em casa A vovó Bichinho dela A outra nasce Ou a vovó quer morrer Lá na entrada Gente, é mesmo Essas vovóis Estão passando muito mal É emoção É emoção Ai meu Deus O tamanho do pé Dessa criança Pela Deixa do momento Sei lá A vida Pode reclamar Bom, agora eu não vou filmar cocô Porque ninguém merece Já voltamos Você tem que botar ela de cabeça Do seu lado Todo mundo ajudando A limpar a Luninha Não, não, não Não, filho Aí os gatos gostam de ficar de bruxo Me dá o sabão dela aí Sabão Vai na coroja Deixa eu ver Deixa eu ver Se solou Não Não solou não Gente, tô tomando o quarto Não quero solar não Tem que ser rápido Gente Ai que solou ruim Gente, que banheira chique Chegou mais uma pessoa Para ver a reação Hoje é o vídeo das reações Vamos lá ver Só que tem que ser bem quietinho Que ela tá dormindo Tá bom Vem Vem Vem, vamos todo mundo lá ver Atenção Vem Vai, vai com o Miguel A primeira visão Peraí Deixa eu pegar a reação Peraí Peraí Vou ficar mais longe Por causa do flash Ele é muito fofo Guel O que que você achou dela, Guel? Ai, cara Eu falo bem Oi, meu filho Vem cá ver daqui Vem cá ver daqui Vem cá ver daqui, Guel 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 Ele é linda, Guel Ele é uma boneca Fiz um bebê direitinho Caraca, que obra de arte Muitas coberam, cara Muito diferente, ó, viu? Muito Muito diferente, né? Muito Muito diferente, né? Vem cá, Guel Ela quer beber também Ai, dá um beijinho na Lala Ai, a gente não aguentou Quer pegar Olha a cabecinha Ai, gente Vem cá, vovó Dá um beijo, Guel Tô com saudade Aqui, vovó Vem por aqui Vem por aqui, minha Isso aí Olha, gente Quem abriu os olhinhos Ai, já Ela fazendo coisa Botando dedinho Olha quem abriu os olhinhos É princesa Ela é muito fofa Nossa, eu tô apaixonada Apaixonou Oi, Lala, dá tchau Tá fazendo caleta Você tá fazendo caleta Faz caleta Faz caleta É Sua fofa Não dava pra ver Nas formas Ela era muito gostazinha Ela parece uma bonequinha Ela olha pra gente Ela é espertona, velho Muito esperta Vai lá, vem cá Você tá muito apaixonada Por você Meu Deus Meu Deus Ai, cara Sem palavras Eu fiquei olhando pra ela Hoje o dia inteiro Não consegui fazer nada Eu fiquei aqui, ó Sem palavras Eu fiquei de bruço aqui Ela ali dentro E eu olhando Igual um imbecil Gente Vai pra Lua Vai lá Tu tem que pegar meu documento Calma aí, calma aí Enrolei pra cacete Fui três e pouca da tarde Cara, não nem existe Não nem existe Gente, o marido Só não vou filmar o rosto dela Com esse flash Você sabe que ela Deu de Santo Erusco também É que o Miguel tá apaixonado Mas ela não recebeu o resultado na hora Ela não recebeu o resultado na hora Ela deve ter ficado quieta Com o meu tio dele De não fazerem a cirurgia dela Beijo de tio também Agradecer, né Por essa ameaça O meu amor O meu amor Você adorou a Luna Eu amo você Eu amo você, tá Eu amo você também 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 ama todo mundo? Eba E quando ela crescer Vocês vão brincar Yeah Todo mundo vai brincar Yeah Luninha, corre, corre Que o papai vai te pegar Prometo te abraçar Quando você chorar E te encher de beijinho Até você sorrir melhor E sonha vai ficar Quando a mamãe falar Luninha, corre, corre Que o papai vai te pegar Eu fiz a Luninha Para de chorar A chupetinha caiu, pai Não calo mais chupeta, pai Eu não calo mais chupeta, pai Tô fazendo você Falar de chorar, filho Olha você Que coisa mais linda Sua vovó chegou Vou te conhecer agora Prometo te abraçar A tua mãe chegou? Agora chegou a vez da Ivarnet Conhecer ela pessoa Primeira vez que a mãe da Paola Vai ver a Luna agora Olha a tua mãe Tá tomando bar? Tá? Vamos ver onde ela tá Sogra Ah, não quer chorar? Não Tá preparada pra conhecer Sua netinha? Não Vou pro dia pro banho Vai pro banho? Direto Então vai Eu tava cantando pra ela Ela parou de chorar Ai meu Deus Tô me segurando Sério Sério, juro Ela tava chorando Tipo Meia hora direto Ai a Paola foi abrir o portão pra você Botei ela no colo Comecei a cantar Ela parou Coisa mais fofa Muito engraçado, né? Muito bom, muito bom Tô orgulhoso de mim Chegou Olha quem chegou Pra te visitar pela primeira vez Olha quem chegou Eu tava cantando várias músicas pra ela Trocando má ideia com ela Mó ideia, má ideia Tem que subir na cadeira pra subir na cama Que aqui é brava Oi vó Primeira vez que você vir me ver, vó Ai gente, olha Como é que eu vou pegar assim? Eu não consigo Assim tô torta Pega, vó É muito difícil É muito difícil Ai vó Primeiro colo da vó Ai que coisa mais gostosa Ai meu amor Gente Eu tenho aquela de meu pai É meu pai bolinho Cada um fala uma coisa Não, parece que Ah, é toda família de louco É, é, é É só mesmo De meu pai Não tem que ser Você é filho de quem? Hum Do vizinho? Não pode, né? Olha Do vizinho não tem nada Do vizinho aí dá ruim Eu tô, viu? Com a linda avó Já deu logo um rotão Pra ficar ligado O que foi, meu amor? Minha vovó Uma coisa profusa Bebê, você é magricela Igual a sua mãe É magricela, tadinha Não é nada É magricela Não é magricela nada, filha É magricela Igual a sua mãe Fala pra sua avó Eu tenho dois dias E você quer que eu seja gorda, avó? Eu peguei de peso, avó Porque lá tava me deixando com fome Perdeu o peso? Perdeu Quase um quilo Nossa Porque eles não queriam dar o comprimento pra ela SOS Só que lá eu não tava conseguindo ela mandar Tá bom Aqui eu fui no comprimento, né? Aí fui lá comprar uma lata Só que lá eles queriam dar SOS Tipo, feito E aí quando ela tivesse morrendo Gritando Eu tô com fome Eu tô com fome Eu tô com fome Eu tô com fome Eu tenho fome Eu tenho que comer Cinco horas sem comer, a menina? Aquela quando eu te liguei Ela tava cinco horas sem comer A bebê Aí o papai foi lá Comprou o seu leitinho E resolveu o seu problema, né, Luna? Que o papai foi lá comprar Aí quando hoje eu cheguei em casa Dei o peitinho Deixei ela um pouquinho mais Pronto, tá pegando o peito Tô dando o comprimento E o peito Comprimento e o peito Que meu pai é sinistro mesmo Ele foi lá logo Levou logo uma lata pra mim E eu comi tudo Você não confunde, né, filha? Não pode ser a menina comer? É, não pode, gente Porque ela não toma E a perder peso A sorte que a glicose Saiu o peso Deixa a menina internada É, isso que a Juliana falou Vão querer deixar ela internada aqui Porque agora tu não tá com peso Como ficou o filho da Monique, né? Eu falei, pois é Mas eles não querem dar? Aí vai virar pra gente resolver isso Aí furaram o pezinho Dá pra ver a glicose dela Furou-se todo mundo, né? Aí furaram Amiga, minha bichinha Vai chorar Aqui, ó Do jeito que tava Dormindo, ficou Aí ele primeiro assim É claro Porque eu não ligo Pra agulhas O meu pai Eu puxei meu pai Que tem o braço todo tatuado E ele não liga pra agulhas Eu não ligo pra agulhas, vó Eu puxei meu pai E não liga pra agulhas Aí amanhã vai ser teste do pezinho Amanhã é teste do pezinho Eu vou Esse gancho do teste do pezinho E eu vou finalizar esse vídeo por aqui Porque esse vídeo já tá bem grandão, tá bom? Esse foi o dia de hoje Pegamos as reações da família, né? Com a Luna Conhecendo Amanhã eu vou lá fazer o teste do pezinho Passo o vlog também pra vocês Agora vai ser bastante conteúdo Da Luninha Vários registros da Luninha crescendo e tudo mais E é isso Essa é a nossa vida Esse obedecer Com mais um membro da família Que a gente ama tanto Obrigado pelo carinho de todos vocês E conforme for dando tempo Eu vou editando e soltando mais vídeos da nossa rotina Que é isso que esse canal se trata Tá bom? Assista os dois vídeos aqui Assista um clipe da música Se você não assistiu ainda Clica aqui, ó Assiste o clipe da música da Luna Que tá sensacional Muita gente amou o clipe E é isso Um beijo No coração E até amanhã ou depois Talvez Tchau, Luna Até o próximo vídeo, pai Até o próximo vídeo, papai Tchau